Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar as principais peças e especificações técnicas para você que tem uma Honda CBR ano 2009 até 2015. Esta moto Honda vem equipada com motor 4 tempos monocilindro de exposição vertical, com 4 válvulas por cilindro, DOH secáter úmido, refrigerada a ar com radiador de óleo, com 291,6 cilindradas, e potência máxima de 26,5 cavalos a 7500 RPM. A CBR é alimentada por injeção eletrônica, combustível gasolina, com tanque com capacidade de 18 litros incluindo reserva, ignição CDI, partida elétrica, utiliza bateria 12 volts de 6 amperes selada, o câmbio em manual sequencial de 5 marchas, ela pesa 147 quilos, e tem capacidade máxima de carga de 179 quilos, Tem suspensão dianteira de garfo telescópico, com curso de 130 mm sem ajuste, e suspensão traseira monoshoque com curso de 105 mm, sem ajuste. As rodas dianteira e traseira são de liga leve de 17 polegadas. O pneu dianteiro é o 110-70-17-54H, e o pneu traseiro é o 140-70-17-66H. O freio dianteiro é de disco simples, ventilado de 276 mm, pinça de 2 pistões, com ABS opcional. O freio traseiro é de disco ventilado, 240 mm, pinça de 1 pistão, com ABS.